O direito ao voto é um pilar fundamental da democracia e deve ser garantido a todas as pessoas, incluindo aquelas com deficiência. Nessas eleições, urnas terão um novo recurso de acessibilidade para pessoas com deficiência visual. A voz sintetizada Letícia informará cargo em votação, número digitado e o nome da candidatura escolhida. Vamos conferir. Garantir a democracia é também incluir. Desde os anos 2000, as urnas têm um recurso para dar mais autonomia e preservar o sigilo de eleitores. Desde então, essa tecnologia só evoluiu. A urna eletrônica tem todos os procedimentos para que a pessoa que tem alguma deficiência visual, ela possa ter o recurso de conseguir a votação de forma mais clara e objetiva. Por exemplo, o recurso áudio, para quem tem problema de visão, as teclas em braile, além também do recurso de áudio, onde o eleitor, à medida que ele vai pressionando as teclas, que ele identifica pelo braile, ele vai tendo o recurso. Esse recurso foi atualizado, a voz está mais clara, ele tem o recurso para aumentar o volume, para diminuir a velocidade em que a voz está apresentando as informações, de modo que ele tenha a acessibilidade que ele precisa para votar da forma como ele quer, especificamente. Além do recurso que permite a inclusão de pessoas com algum tipo de deficiência visual, agora as urnas também possuem a linguagem de sinais. Para que os eleitores com algum tipo de deficiência auditiva também possam participar do pleito. No Piauí serão utilizadas mais de 10 mil urnas, que estão sendo embaladas e enviadas para as zonas eleitorais correspondentes. O Piauí inteiro vai usar nessa eleição 10.225 urnas, que vão desde o extremo norte até o extremo sul. Então, o transporte é realizado pelo TRE com a devida segurança e nós fazemos isso por rotas. Hoje mesmo nós já encaminhamos as rotas que irão para o extremo sul do estado, que é aquela região de Corrente, Bom Jesus, Parnaguá e outras zonas circunvizinhas. Também encaminhamos urnas que vão para a região de São Raimundo do Nonato, Canto do Buriti, São João do Piauí. Em torno de mais ou menos 2 mil urnas que já foram encaminhadas para essa região. Agora à tarde mesmo sai a terceira rota, que vai para a região de Floriano, que engloba todas aquelas zonas circunvizinhas. E nas próximas semanas nós estaremos encaminhando as urnas que vão para a região central e norte, a fim de que até o dia 31 de agosto todas as zonas eleitorais já disponham das suas urnas, aquelas que serão usadas nas eleições. Atualmente o perfil do eleitorado piauiense conta com um total de 24.693 pessoas com deficiência. Dessas, 7.030 têm deficiência de locomoção, 6.151 pessoas com deficiência visual, 2.820 deficiência auditiva, 575 pessoas com dificuldade para o exercício do voto e 11.023 com outros tipos de deficiência. A TV Antena 10 segue nessa cobertura completa das eleições para você de casa.